Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode retocar os céus sem crer Você pode retocar os céus sem crer Acredite, é hora de vencer Que venham demais Já nasceu do jeito trás do herói Como sonhos A gente que constrói Vencendo as limites Escalando as fortalezas O que está no impossível É o pé Campeão Vencedor Deus arrasa Mas eu vou Campeão Vencedor É o pé que te faz e eu arde-meu Te mostra seu amor Acredite, que venham demais Já nasceu do jeito trás do herói Seus sonhos A gente que constrói A gente que constrói Descobrindo as limites Escalando as fortalezas Comissão O irmão Se eu E eu E eu E eu Eu E müssen Perce Re Meus asas E E essa raiva de um mês e um mês e um mês e um mês De ver, de um mês e um mês e um mês Tendo muitos recordes Você pode lembrar Mais barreiras Você pode passar E vencer Não criar Ele é campeão Esse campeão Graças a as duas que a mão Ele é campeão Esse campeão Essa série que te faz encampado De nós o seu amor Campeão, venceram Deus é Deus, pode salvar Campeão, venceram Desta canha de paz, de paz, de paz Campeão, venceram Campeão, venceram Campeão, venceram Campeão, venceram